Vou te dar uma dica hoje sobre desapego no seu armário. Você que de repente tá pensando aí, não Priscila, eu uso tudo que eu tenho, tudo no meu armário eu uso, não tenho como desapegar. E bate o pé dizendo que não tem nada pra desapegar. Ok, vou fazer então um desafio com você. Faz o seguinte, ó, tem uma excelente dica pra você entender o que de fato você tá usando no teu armário e o que você não está usando. Você vai fazer o seguinte, você vai virar todos os cabides ao contrário. Como assim, Priscila? É, você vai botar eles assim, ó. Tudo ao contrário. Tá vendo? Virado pra cá. Dá até nervoso, né, de ver. Pois é, mas a ideia é essa, você coloca tudo ao contrário e cada vez que você pegar uma blusa pra usar, peguei, usei essa blusa, beleza, quer dizer que tá de boa, né? Voltou da lavanderia, ela vai entrar aqui assim. De uma forma, do cabide na forma normal. Ah, usei mais essa blusa aqui, ó. Perfeito, gosto muito dela. Vou botar ela pra um armário com cabide normal. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que foram vários cabides que você nem tocou, que você não tirou do lugar e colocou da forma correta. E aí, você vai ter a real noção da quantidade de coisas que você usou e não usou. E aí fica bem mais fácil da gente entender que tá na hora de desapegar de certas coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. Como dobrar seu maiô em menos de 30 segundos? Vire seu maiô de costas, pegue aqui, ó, logo embaixo do braço e jogue essas alças pra dentro, formando algo reto. Aí você vai dobrar as laterais, vai pegar essa parte daqui, trazer até a área da cintura, pega aqui o fundinho do maiô e coloca dentro dessa área daqui, fazendo um lindo pacotinho, onde seu maiô vai tá dobradinho, bonitinho, não vai se desfazer na gaveta. Hoje você vai ganhar espaço no seu banheiro com apenas um ganchinho e detalhe, que não precisa furar a parede. Aqui nesse banheiro que a gente tá, a pessoa tentou usar um gancho desses de porta, que a gente não precisa furar e usa em cima da porta, atrás da porta, pra poder pendurar assim, ó, tem um roupão, tem uma toquinha de banho, tem até um patinho. Ela tentou pegar isso aqui, como esse banheiro não tem porta, ó, não tem as portas, tá vendo? Ele entra direto do quarto pra cá, ela não tinha onde encaixar isso daqui, né? Então acabou encaixando nessa barra de toalha. Só que com isso ela perde espaço pra uma toalha e tá subutilizando um produto que seria pra porta. Então, o que a gente fez? Entre o banheiro e o quarto tem uma pequena passagem e laterais de armários. Pra gente não ter que furar a lateral de armário e botar um gancho, a gente utilizou um gancho de ventosa. É um gancho que você não precisa furar a parede, você apenas molha ele atrás e ele vem com uma colinha, você aperta bem e ele suporta bastante peso aqui. Então eu vou tirar isso daqui pra gente ver como é que a gente vai ganhar espaço, olha só. O gancho, o patinho vai pra dentro do box. E aqui, ó, roupão e touca de banho. E olha só, agora a gente tem um espaço aqui, ó, que serve até pra colocar a toalha de banho, que tinha que ficar fora do banheiro nesse caso. Olha aqui. Cabe tudo nessa barra. Gavetas que já vem com divisórias de acrílico. Parece muito prático e muito bonito, né? Mas não faça isso no seu armário planejado. O que, Priscila? Vou colocar divisórias de acrílico dentro da gaveta. Primeiro de tudo, vão te cobrar 2 horas da cara pra poder colocar isso aqui dentro. Segundo, coméias são bem melhores. E eu vou te provar agora por quê. Olha só, a gente tem duas gavetas aqui que estão organizadas, tá? Eu vou pegar com cuecas, meias e embaixo, pijamas. Todas elas com os divisórias que já vieram de fábrica. Agora, eu vou pegar coméias, reorganize. E vou reorganizar isso tudo dentro das coméias. Com as coméias que têm o tamanho certo pra cada coisa que eu quero organizar. Pra cueca, pra meia, pra pijama, pra blusa, pra sei lá o quê. E aí, vou reorganizar isso tudo e você vai ver no que vai dar. Você viu como a gente ganhou espaço nessa gaveta? Olha só, isso aqui tudo tava em duas gavetas, mais ou menos, espalhado assim. Porque por conta das divisórias acrílicas, a gente acaba criando umas categorias mais separadas. A gente perde muito espaço lateral, principalmente quando a gente vai organizar meias, por exemplo. E aí, quando você troca por coméias, tira aquelas divisórias acrílicas, coloca as coméias, tá? Exatamente do tamanho que você precisa. Então, aqui eu usei uma de 10 centímetros, aqui uma de 15 e aqui uma de 30 centímetros. Pros pijamas. Eu consegui colocar meia cueca e pijama na mesma gaveta. Olha só a economia de espaço. Fora que essa coméia daqui, olha só como ela é linda. Olha, é a coméia cinza do reorganize. Ela é lindona pra armários masculinos, né? Os homens costumam gostar muito dela, tá? E nesse armário aqui, que tem um tom acinzentado, ficou uma coisa de louco, gente. Olha só isso, hein? Economizando espaço na lavanderia. Gente, toda boa dona de casa sabe que comprar esse tipo de embalagem assim normalmente é bem mais econômico no supermercado. Só que, porém, entretanto, todavia, são vários trangolhos pra gente deixar na nossa lavanderia. Isso ocupa muito espaço. Agora, como é que a gente economiza espaço, né? Não tendo que deixar isso aqui, por exemplo, em cima da bancada, ocupando um espaço imenso. Você pode ter essa bombona aqui que você compra no supermercado guardada no seu estoque, num armário embaixo da pia, do tanque, ou mesmo num outro armário que você tenha estoques de dispensa e produtos de lavanderia, e deixar à mão um frasco menor, tá? Esse daqui, por exemplo, é de um litro. É um frasco bem bacana pra você ir enchendo aí, talvez uma vez por semana, fazendo sua reposição. Talvez dê até mais tempo na sua casa, mais do que um litro, né? Então, eu coloquei aqui, ó, dois frascos, tá? Um pra sabão líquido e outro pra amaciante. Eles são de plástico, que facilita muito, assim, na hora da lavanderia. Tem muito vai e vem dentro de lavanderia. Então, eu evito colocar coisa de vidro, tá? Porque a gente mexe muito. E eles têm aquela válvulazinha pump. Aqui, destravou, ó. E aqui você vai colocar na tampinha pra colocar dentro da máquina, né? Tá destravado. Agora ele tá destravado. Pronto, ele vem pra cá. E olha só que legal. Aí, lógico, né? Você guarda uma tampinha dessa, deixa aqui por perto pra você poder usar como medida. E você tem bem menos espaço sendo utilizado na sua lavanderia pequenininha. Sua toalha está dura igual a pedra? Nós vamos resolver isso hoje de uma maneira muito simples e rápida e fácil. Me acompanha aqui nesse vídeo até o final pra você ficar sabendo como. Por que que isso acontece? Isso acontece, normalmente, pelo excesso de produtos. Nós, seres humanos, temos uma vaga ideia de que quanto mais sabão a gente coloca, mais limpa fica a toalha. E que quanto mais amaciante a gente coloca, mais macia fica a toalha. É tudo errado. Na verdade, você não precisa colocar uma grande quantidade de sabão pra lavar suas peças e nem de amaciante pra elas ficarem macias e cheirosas. Então, agora, como reverter esse caso? Como ressuscitar a sua toalha que tá dura igual o corpo? Primeiro de tudo, você vai fazer uma boa de uma lavagem na sua máquina com vinagre de álcool. Vai colocar suas toalhas lá, que precisam ser ressuscitadas. Você vai colocar naquele ciclo bom lá, que dura uma hora, que tem água quente, que você só vai colocar vinagre pra lavar a sua toalha. Vai encher aquele reservatório de vinagre. Aí, saiu desse ciclo com vinagre. Você pode lavar a sua toalha com um pouquinho de sabão. E aí, você pode botar um ciclo pequeno, tipo aqueles ciclos de 15, 20 minutos, que são rápidos, sabe? Porque é só pra tirar qualquer odorzinho de vinagre que tenha ficado. Você vai lavar com um pouquinho de sabão e um pouquinho de amaciante. Bem pouquinho, gente. Faz essa lavagem. Terminou? Você vai colocar pra secar a toalha. Pra secar durante uma hora, ela sai ainda um pouquinho úmida. Você vai ver que ela já vai sair bem fofinha, bem macia, só que um pouquinho úmida. Aí, você vai pegar a sua toalha e vai estender lá na sua corna, no seu varal, pra ela terminar de secar. Então, esse é o processo pra você recuperar, ressuscitar aquela toalha, não ter que comprar uma nova. E a partir daí, você faz uma lavagem normal, com pouco sabão e pouca amaciante. A pergunta que não quer calar. O que pendurar e o que dobrar dentro de um armário? A gente sempre deve dar prioridade por pendurar peças que amassam muito, tá? Ou seja, blusas de tecido, tecidos muito finos, tá? Olha só essa blusinha, ó, bem fininha, tá vendo? Então, isso tudo a gente precisa pendurar. Se a gente for tentar dobrar, a gente vai deixar tudo muito amassado, vai ficar difícil de usar na hora que a gente tiver que usar. Quanto mais cabideiro você tiver, melhor. Assim, cara, você tem muito cabideiro? Pendura tudo. Por mim, eu pendurava até calcinha. Mas, assim, é, pendure tudo que for possível. Blusas molinhas, casaco, blazer, jaqueta, calças, shorts, tudo isso a gente pode pendurar. Então, tudo que você puder pendurar é melhor. Por quê? Quanto mais pendurado, mais visível pra gente. E quanto mais a gente vê, mais a gente usa, sabe, gente? Tudo que a gente esconde um pouquinho, já fica fora da nossa vista, dos nossos olhos. A gente acaba não optando por usar tanto. Agora, o que eu posso dobrar? Aproveitando gavetas e prateleiras. Primeiro de tudo, coisas muito miúdas. Ou seja, calcinha, meia, sutilã. Coisas que são difíceis até de dobrar, molinhas, sabe? Meio esquisitas. Então, isso tudo a gente coloca dentro de gavetas. Tricô não se deve pendurar. O ideal é que a gente dobre e coloque ou numa prateleira, ou numa gaveta. Ou coisas, assim, muito molenguinhas. Tipo assim, roupa de ginástica. Que a melhor opção é você dobrar e ainda colocar dentro de uma colmeia.